O Nubank anuncia adesão ao programa Desenrola e pode limpar o nome de um milhão de pessoas no país. São brasileiros que têm dívidas de até R$ 100 e que terão os débitos excluídos do serviço de proteção ao crédito. Com isso, o número de beneficiados pela medida pode chegar a 2,5 milhões de pessoas. Até agora, os cinco grandes bancos, Itaú, Bradesco, Caixa, Santander e Banco do Brasil, aderiram ao Desenrola. Além deles, Banrisul, Daicoval, Inter, PagBank e PAN também decidiram participar do programa. Até agora, mais de 500 mil pessoas renegociaram débitos bancários pelo Desenrola. Os dados são da Serasa, que faz a intermediação entre clientes e algumas instituições financeiras. E o número deve crescer ainda mais. A expectativa do governo é que 30 milhões de devedores renegociem as dívidas só na primeira fase do programa, voltada para quem ganha até R$ 20 mil. Uma pessoa que trabalha em uma instituição bancária, escreveu para a Caixa, Sheila, nessa semana, dizendo o seguinte, é importante vocês ressaltarem que a pessoa que tem débitos, que tem essas dívidas, ela deve procurar o banco inicialmente. Procura a sua agência bancária, procura o gerente da sua conta, vá até a sua agência bancária para tentar fazer essa renegociação. Não conte com um contato externo, até porque já tem golpe rolando por aí. Pois é, impressionante. A orientação básica e principal é essa, procure a sua agência bancária. E é isso, né, Sheila? A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Já que você falou do golpe, vamos para lá, porque precisa ter muito cuidado, viu, gente? Esse programa tem servido de isca para fraudes que já circulam nas redes sociais. Mas golpista é muito rápido, então a gente tem que ficar muito esperto. Tem gente aí prometendo descontos de até 99%. Cuidado, tem golpista na área. A Bruna Vale conta os detalhes para a gente. O Ministério Público de Minas Gerais abre uma investigação para apurar golpes relacionados ao programa Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal. Os criminosos têm criado sites falsos com símbolos do governo e do Desenrola, e feito anúncios nas redes sociais para atrair as vítimas interessadas em limpar o nome. A primeira fase das investigações consiste em identificar os endereços e perfis que têm promovido os golpes na internet. Vale lembrar que os devedores devem buscar diretamente os bancos para renegociar dívidas e procurar informações diretamente em sites oficiais do governo federal e das próprias instituições bancárias. Só a Caixa já renegociou 10 mil contratos em apenas dois dias, limpou o nome de 225 mil pessoas que tinham dívidas de até R$ 100. Para ajudar a população, o banco decidiu realizar um mutirão amanhã. Amanhã, atenção, em Caixa, amanhã, agências abrindo uma hora mais cedo. Ao todo, a Caixa tem quase 18 milhões de contratos que podem ser quitados com desconto de até 90% e, a depender do perfil, o valor pode ser parcelado em até 96 meses. Mas, repetindo, tem aí golpista oferecendo esses descontos de até 99%. A Caixa pode até trazer esses descontos de até 90%, mas, faça isso diretamente na agência, repetindo amanhã uma hora mais cedo a abertura. É isso aí. A partir de setembro, o Desenrola será ampliado para os brasileiros que têm renda de até dois salários mínimos ou que estão inscritos no Cade Único. Também será criado um aplicativo para negociar dívidas de até R$ 5 mil e, aí, sim, com bancos concessionários de serviços públicos e lojas. Então, tinha muita gente com dúvida em relação ao varejo, em relação às lojas. Passam a entrar no Desenrola a partir de setembro. Para o economista Marcos Valle, só há benefícios em aderir a esse programa. Passando a estar com o nome limpo, como é dito normalmente aí, elas vão poder adquirir esses bens e serviços, o que vai impulsionar o crescimento econômico. Ou seja, vai justificar investimento aí na economia real, a manutenção dos empregos e tudo isso. A gente fala mais sobre esse assunto logo mais ao longo do jornal. Quem já está tentando fazer essa negociação com o seu banco, tem alguma experiência para contar, pode dividir com a gente, inclusive. Funcionou? Foi rápido? Como foi essa conversa? Lembrando, diretamente com o banco, não aceite intermediários, tá? Cuidado. Então, pode mandar sua mensagem para a gente, 11-999-592-100.